Já pararam pra pensar que tudo isso que está acontecendo no Twitter só está acontecendo porque um cara teve a ideia de construir um túnel pelo Oceano Atlântico ligando o Brasil e a Europa, utilizando o cabo de internet resistente. Que loucura, né? Olha, o Twitter, ele é maravilhoso. Ele é a melhor rede social que existe. E ao mesmo tempo ele consegue ser a pior, a maior desgraça. Quem usa o Twitter, 90% tá entendendo o que tá usando. O resto é fã de Big Brother. Por esse lado é bom. Agora, a parte ruim é que é, assim, uma cabeça degolada por dia no Twitter, né? Guilhotina, guilhotina. Todo dia tem uma guilhotina. Olha lá, finalmente vai acabar. Nunca vou esquecer de todo dia o Vô Max Pelado. Boa noite, Cid. Boa noite, Chete. Maju está bem? Ah, tá bem. Noia está bem? Tá bem. Todo mundo bem? Todo mundo bem. Cid, você acredita que o nome do Louie é Rogério? Não. Você tem ventilador de mesa? Cid, gosta de castanha do Pará? Você já arrotou em público? Sem querer, já. Cid, já cheirou sua virilha? Você acredita que o Twitter vai acabar mesmo? Não vai, não vai. Cid, sabia que a menina do sanduíche ia bibliotecária em uma escola? Não, isso é mentira. Te amo, Cid. Tamo junto, tamo junto, tá aí. Time Traveler trazendo vários questionamentos e fake news aqui na nossa live como um verdadeiro twitteiro, né? Tô tentando lembrar aqui os meus momentos de Twitter, né? Já fiz algumas maluquices aí no Twitter. Algumas contribuições minhas aí pro Twitter. Miau. Cala a boca, Galvão. O maior recorde da história de uma hashtag no Twitter. Quem tava? Quem tava aí, levanta a mão, ó. Eu tava. Eu tava. Olha aí, ó. Então, cala a boca, Galvão. Eu acredito que seja uma coisa... Se fizesse uma retrospectiva de melhores momentos no Twitter, ou piores, eu acho que entraria, né? Então, tava lá, tava lá. Pô, uma vez, eu tenho uma história no Twitter que eu conto pouco, cara. Eu tive esse momento aqui no Twitter também. Talvez nem todos vão lembrar, né? Que ano que foi isso? 2013. Não salvo divulga bug e espalha caos entre usuários de iOS. É uma história que eu conto pouco. É... Porque ela é muito maluca, essa história. Basicamente, essa história é o seguinte. Um seguidor meu mandou um e-mail e falou assim... Pô, Cid, eu sou programador, sei lá o que o cara fazia. E eu participo de um fórum aqui do Reddit, blá, 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 blá. E um cara descobriu um código, umas palavras, que quando você manda essas palavras pra algum usuário da Apple, iOS, né? Podia ser tablet da Apple, iPad, podia ser iPhone, podia ser Macbook, podia ser qualquer aparelho da Apple. Quando você manda essa frase, trava o computador, trava o celular. É tipo um trava... É o primeiro trava zap. E aí ele fecha todas as coisas. E a pessoa também, que não salvou algum arquivo, aparentemente perdi-lo. Essa parte eu não sabia, mas aconteceu, né? E aí o cara mandou esse código pra mim. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse código, que é esse aqui, ó. Que na verdade nada mais é do que a língua persa. De alguma maneira, algum animal descobriu que se você digitasse isso aqui nessa sequência em persa, travava os iOS que recebiam essa mensagem. Aí eu fiz um teste, né? Peguei isso aqui, mandei por e-mail pra minha namorada na época. Mandei e falei, ó, mandei um e-mail pra você. Ela tinha Macbook, ela abriu o e-mail e instantaneamente todos os programas dela do Macbook fecharam. Assim, tchum, fechou, do nada. Falei, caralho, então realmente funciona? E na época, né? Nesse 2003 aqui, vamos combinar, eu estava descontrolado. Então eu pensei, tenho uma bomba em minhas mãos. O que eu posso fazer com ela? E fiz o que qualquer um faria. Tuitei a mensagem pras pessoas se vingarem de quem tinha iPhone. Porque estava nessa época, em 2003, inclusive, uma rixa de iPhone com Android. Porque os caras do iPhone ficavam chamando quem tinha Android pobre. E aí eu falei, pô, momento mais do que perfeito esse. É a vingança de quem tem Android. Então eu falei, galera, meu próximo tweet, você que tem Android, manda pra algum amigo seu que tem iPhone. É o seu momento de se vingar de ele ficar falando que teu celular é uma merda e não sei o que, né? Fica te chamando de pobre aí. É o teu momento de se vingar. Você que tem um Moto Gzinho, pô, se vinga, né? E fiz a brilhante ideia de twittar essa mensagem aqui em persa, né? Aqui no print são 3.811 retweets. Isso na hora do print, tá? Esse tweet acho que chegou a passar de 5.000 RTs. E virou, de fato, um caos na internet. Deixa eu ler aqui a matéria, que eu acho que eu nunca li essa matéria na minha vida. Deixa eu ver aqui, ó. E aí continua, né? Isso mesmo, assim que o Twitter, o navegador, o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo reconhece essa sequência, o software é encerrado, que é o que eu tava falando, né? Por meio de uma postagem dessa desafiante, o blogueiro pediu pros seus seguidores enviar seu código para amigos que possuíam iOS ou smartphones, tablets. A ideia dele era fazer um exercício de bug mundial. Estava descontrolado. Nós decidimos não colocar o código aqui nessa matéria, porque isso faria com que o seu navegador travasse. Ó, o cara que descobriu, aparentemente era esse cara aqui. Tá bom, tá bom. Resumindo a matéria, assim que o tweet foi feito e os RTs começaram, começou a virar um caos no Twitter, das pessoas tendo seus telefones travados, né? Então começou um caos aí. Eu não lembro se eu deletei esse tweet. Eu acho que eu fui obrigado pela justiça a deletar esse tweet, porque o negócio tomou uma proporção um pouco fora do controle. Não cheguei a ser processado pela Apple, mas eu fui investigado, né? Pra saber se eu estava fazendo isso de má fé, como se eu fosse de uma marca rival, ou se eu fosse de algum concorrente, ou algo do tipo. Teve alguma investigação aí que eu não sei o que aconteceu. O sabotador. É. Mas no final das contas não deu nada. Deu tudo certo. Olha lá, Samsung pagou quanto. O pior é que anos depois eu fiz público pro iPhone, cara. Enfim, eu lembro que teve um TCC, alguém fez um TCC, alguma faculdade fez um TCC sobre esse caso, e segundo as informações lá, a gente tinha travado, agora eu não vou lembrar o tanto de computador que foi, mas assim, uns 100 mil computadores pelo mundo aí, por causa desse bug, a gente travou. E muita gente também, né, quando recebia o código, fechava tudo automaticamente. Então, se o cara estava com um bloco de notas que não estava salvo, o cara perdia, travava, né, dava confusão. Enfim, recebia ali em 2014, 2013, muitos e muitos xingamentos por causa dessa brincadeira, né? Miau! Agora, valeu a pena? Valeu, valeu, valeu a pena. Ah, é uma história que eu tenho pra contar do Twitter, né? Alguns estavam presentes aí do chat, fico feliz, né, porque 2013 já passou mais 10 anos. Legal saber que tem gente aí presente até hoje. Porra, descontrolado, né? É por causa de pessoas como você que o Twitter tem que ser cancelado. Allen meteu o calote na galera do iOS. Não, mas o Kevin, isso aqui foi há 11 anos atrás, Kevin. Eu tinha 14 anos de idade, cara. Enfim, foi uma confusão, fui investigado ali pela Apple, acabou não dando nem nada. Tive que responder algumas coisas na delegacia. E no final das contas, ah, lembrei, o mais importante. A Apple fez uma atualização no iOS por causa desse bug. Ou seja, eu forcei a Apple a ter uma atualização. Olha só, dá pra botar no currículo, né? Você forçar uma empresa do tamanho da Apple a ter que forçar um aplicativo, um sistema operacional inteiro, né? Além do Calaboca Galvão, além dessa, tô tentando lembrar mais coisas. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa aí de Twitter, pode me falar, porque minha memória é muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim. Meu pai, verdade. O Twitter do meu pai também, acho que foi um acontecimento interessante, né? Também é uma história que vocês já estão cansados de escutar, então não vou nem contar. Mas o Twitter do meu pai, acho que foi um caso interessante aí do Twitter até hoje. Coreia do Norte. Não, mas a Coreia do Norte já não tem a ver com o Twitter. Quer dizer, é, se divulga pelo Twitter, né? Mas não é um caso 100% Twitter. A Anitta, ó, o Beng, o Beng Acre, também, verdade, é um caso Twitter, o Beng Acre, né? Que a gente fez a votação da turnê da Anitta pelo Brasil. A gente conseguiu mudar a votação faltando 24 horas pra mandar ela pro Acre. Enquanto o Rio de Janeiro tava ganhando, né? A gente conseguiu transformar o Acre como vencedor da enquete e ela não foi pro Acre no fim das contas. E o Puskas, não, o Puskas não foi pelo Twitter, foi pelo Não Salvo mesmo, né? Enfim, muita coisa, né? Eu tenho o Twitter desde 2009. Criei o Não Salvo e o Twitter logo em sequência. E o meu Twitter, o primeiro tweet era tipo assim, galera, várias promoções e coisas legais vêm por aí. Sei de quantas vezes já te cancelaram no Twitter. Eu nunca tive um cancelamento de verdade, né? Eu nunca me envolvi numa coisa muito absurda. Todas as coisas absurdas que eu me envolvia eram óbvios que eram brincadeiras, que eram palhaçadas que eu tava fazendo pra dar risada, né? Agora, por maldade mesmo, nunca teve nada que eu fiz assim, vou foder com fulano e tal. Nunca rolou, era sempre assim. Pô, achei um negócio que dá pra dar risada, dá pra dar uma... dá pra tirar um sarro. E aí eu tinha fazendo por aí, né? Eu sou um bom menino, eu sou um bom menino, já aconteceu, por exemplo, de eu ter, né, nas minhas mões, usuário e senha de um grande site de compra coletiva aí do Brasil, que com certeza vocês conhecem. Um seguidor falou, Cid, eu entrei aí na página .com.br da compra coletiva, digitei usuário admin e senha admin e consegui entrar no painel de comando do site. E aí eu entrei e realmente dava pra entrar. E aí eu poderia ter feito um absurdo, né? Mas não, eu só anunciei um anão amigo meu na página inicial com 50% de desconto. A mente não é pro mal, a mente é pra dar risada, tá ligado? Se fosse pro mal, puta que pariu. Tava preso faz tempo. Sim, eu tenho uma história de Twitter com você. Nos idos de 2012, eu era muito fã da Demi Lovato e eu comentei com você em um post que você fez de uma patada que ela levou num programa e você me deu RT me zoando. E aí você e o Príncipe Vidani me zoaram juntos. Hoje em dia não ouço Demi Lovato, ouço todos os podcasts do Vidani e do Arquite usando discada em live de piadinha. Olha aí como o mundo virou, né? Aqui em KPG. Aí, ó, você foi zoado e adorou. Tá vendo como é que é a vida? A internet é isso, né? Você é zoado e fala Pô, que legal, eu fui zoado. Pô, por esse cara que eu gosto. Faz parte, faz parte, faz parte. Enfim, histórias do Twitter, tá? Histórias aí que eu conto pouco, mas do Twitter. Deve ter várias outras histórias que eu não tô lembrando agora de cabeça, de Twitter e tal, porque são 11 anos, né? Eu tenho mais de... Eu acho que eu tenho uns 400 mil tweets, eu acho. É uma rede social que eu usei bastante. Agora, há três anos eu botei na cabeça que eu ia parar de dar opinião no Twitter. Teve alguma polêmica que... Ah, lembrei. Foi por causa do chat. Foi por causa da Twitch. Foi no dia que a Marília Mendonça morreu. No dia que a Marília Mendonça morreu, eu entrei aqui e o chat tava F, F Marília Mendonça, F Marília Mendonça. E aí eu tava vendo o chat. Aí eu peguei, botei, troquei o título, botei F Marília Mendonça. Pros cara ver que eu tava lendo eles aqui, que o chat do Clubinho dos Precoces tava conversando antes de começar a live. E aí um fã do Selbit era algum perfil de portal do Selbit ele deu print e falou ó lá, o cara tá querendo ganhar viu na morte da Marília Mendonça. Eu. E aí o tweet dele teve assim cara, teve uns mil RT. É, ó lá, os dodói acharam que a gente tava tirando sarro. É, então. E aí começaram a acabar comigo no Twitter. Aí teve vários perfis que me seguiam. Perfil grande, começou a dar RT. Porque tem cara no Twitter que fica esperando você tropeçar pra dar um chute na tua cabeça, né? Esse que é o Twitter, né? E eu lembro que muito seguidor, assim cara grande, começou a dar RT também e ia acabar comigo. Eu falei, caralho, como assim, cara? Eu não fiz nada. É, eu lembro uma pessoa que foi a Sofia Sofia Espanha, talvez? Qual que é o nome da menina? Isso, Sofia Espanha. Essa mina aqui. Nossa, ela deu um RT destruindo. E tal. Eu falei, caralho, mano. Essa mina nunca nem entrou na minha live que ela tá falando, cara. E aí eu fui explicar no Twitter. Aí eu falei assim, galera, não foi isso que aconteceu. Igual eu falei pra vocês aqui. Pronto. Péssima ideia se explicar no Twitter. E aí já pegaram a explicação e já transformaram em outra coisa. E aí eu falei, não, peraí. Eu tô me explicando no Twitter. Caralho, Cid, você tem 11 anos de conta. Você tá se explicando. Aí eu fiz o que eu devia ter feito desde o começo. Eu deletei minha explicação. Eu deletei o meu tweet. E nunca mais falei sobre a sua. E aí nunca mais ninguém falou nada. Nunca uma pessoa veio e falou, ah, você vai ver o seu que da Marília Mendon. Nunca. Por quê? Porque são linchamentos online que só acontecem no Twitter. Se não existe nenhuma outra pauta de cancelamento naquele período, às vezes a pauta pode ser você. E aparentemente eu tava numa lacuna que nada mais interessante estava acontecendo. E aí eu virei uma pauta ali pras pessoas terem alguém pra xingar naquele dia. E meio que é assim que funciona o Twitter. De um tempo pra cá, eu twittei e falei, ó, vou começar a parar de twittar e tal. E eu tô seguindo bem isso. Eu, porra, eu tenho, sei lá, 500 mil tweets na história, né? Eu tenho muito, muito tweet. Cara, meu Twitter virou nada. Assim, eu atualizo bem pouco, só o básico e jamais nos últimos três anos eu dei uma opinião. Nem gol do Corinthians eu comemoro. Nem é a favor, nem contra. Porque eu já sei como é que é. A Anitta veio depois disso? Não, a Anitta veio antes. Eu não tenho antes, bem antes disso. Pô, mas foi legal ter contado essa história aqui porque eu acho que eu nunca contei essa história na Twitch. Não me recordava, acho que eu não tinha em vídeo ainda. É legal ter lembrado desse momento aqui. 2013, Dronsalvo. Legal. Olha lá, você é a única conta que eu sigo. Cara, então, agora nesse final de Twitter, eu twittei alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Eu twittei aqui, ó. Bem básico, né? Bem básico aí, ó. Adeus amigos, parece que estamos sumindo. Não falei muita coisa, mas eu twittei isso aqui e recebi alguns comentários de gente falando caralho, eu só tenho Twitter e só por sua causa. Falei, ah, papinho, né? Aí eu entrei na conta de uns dois caras e eles só, os dois só me seguiam. Não seguiam mais ninguém. Vai entender. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno,